Boa noite, noite de 3 de novembro, com Charles Spurgeon. A sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus, 2 Cronicas, capítulo 30, verso 27. A oração é para o cristão um recanto que nunca falha em qualquer caso. Em todas as situações, quando você não pode usar sua espada, pode fazer uso da arma de toda oração e súplica. Sua pólvora pode estar úmida, a corda do seu arco pode estar laceada, mas a arma de toda oração e súplica jamais tem defeito algum. O Leviatã ri do dardo, mas treme com a oração. A espada e a lança precisam ser lustradas, mas a oração nunca enferruja. E quando pensamos em estar sem fio, ainda corta com o primor. A oração é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Os demônios podem cercá-lo por todos os lados, mas o caminho para o alto está sempre aberto. E contanto que esta estrada esteja desobstruída, você não cairá nas mãos do inimigo. Não podemos jamais ser vencidos por bloqueio, escala, minas ou tempestade, desde que o socorro celeste possa descer até nós pela escada de Jacó para nos aliviar no momento de necessidade. A oração nunca está fora de época, no verão e no inverno. Sua negociação é preciosa. A oração ganha atenção no céu, no findar da noite, em meio a negócios, no calor do meio-dia, nas sombras da tarde. Em qualquer condição, seja de pobreza, doença, confusão, difamação ou dúvida, o seu Deus de aliança receberá a sua oração e a responderá de seu santo lugar. A oração jamais é fútil. A oração verdadeira é sempre poder verdadeiro. Você pode nem sempre receber o que pede, mas terá suas verdadeiras necessidades supridas. Quando Deus não responde a seus filhos exatamente conforme a sua oração, Ele o faz de acordo com o Espírito. Se você pedisse uma refeição rústica, ficaria irado se lhe desse farinha da melhor qualidade. Se você busca saúde física, iria reclamar. Sem, em lugar disso, Ele fizesse sua doença operar cura nos males espirituais? Não é melhor que a sua cruz seja santificada ao invés de removida? Nesta noite, minha alma, não se esqueça de oferecer sua petição e solicitação, pois o Senhor está pronto para conceder a você os seus desejos. Ó, que eu e você possam orar e buscar ardentemente a face do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, uma boa noite e amanhã nós voltamos para mais uma meditação com Charles Espúrgio. Manhã e noite com Charles Espúrgio, o seu devocional diário.